E aí pessoal, chegou mais fascicos aqui da nossa coleção e vamos abrir aqui, já comecei a fazer aqui a abertura e vamos abrir aqui e ver o que chegou, aqui já está a nota fiscal, entendeu galerinha? A edição 16, ela veio nesse fascigo que tinha faltado na edição anterior e vamos ver aqui o que mais chegou aqui na nossa coleção. Vamos tirar aqui os plásticos e vamos ver aqui os exemplares que chegaram, chegaram peças pesadas aqui pessoal, bastante pesadas e vamos ver aqui as adições. Bom, chegou a 16, a 24, a 25 e a 26, entendeu? Nessas adições, vamos ver aqui o que está aqui na, o que chegou aqui ó, chegou as peçazinhas revolvente do painel, que são essas aqui ó, na parte de painel, para montar na moto, com os fixadores, na edição 24, chegou uma peça do motor, que é essa peça aqui ó, por sinal bastante pesada, de alumínio puro, vou tirar aqui da embalagem para vocês verem, uma peça bastante pesadinha, feita em alumínio, olha aqui ó, olha aqui o som, é toda de alumínio essa peça, é uma parte do bloco do motor, é uma parte inferior do bloco, que aqui ela simula os cilindros, porém não vem cilindro né, que é o motor estático, mas ele fica, depois de fechado, vai ficar parecido com o motor mesmo aqui ó, entendeu? Negócio bem, criterioso, veio ela e um acabamento, que é esse aqui ó, um acabamentozinho, para fazer a montagem dos mesmos, e a próxima exemplar veio outra parte do bloco, do motor, que é essa aqui ó, bem em cima, uma peça, pesada viu, bastante pesada, ela está fechada ainda aqui, mas dá para se ver aqui ó, que é a parte mais inferior do bloco, essa parte aqui ela fica acima do bloco aqui, depois de montada, ela vai ficar nessa parte aqui superior aqui ó, entendeu? Essa parte aqui ela fica aqui ó, fazendo o motor, o complemento do motor, ela fecha o nome do bloco, que essa parte aqui fica embaixo, como se fosse a parte inferior do motor, e aqui em cima ainda tem a peça superior, que pega aqui em cima né, que é o formato do cabeçote, entendeu? Aqui ela fecha aqui, com essa forma do motor completo, então depois de montada, vai ficar dando o que falar né, e a última edição que veio nesses fascículos, foi a 26, que é o acabamentozinho aqui do lateral, são da lateral do motor, que é a tampinha lateral, e as outras tampinhas laterais de fechamento da carcaça, está aqui, então galera, a moto montada é essa aqui né, como vocês já perceberam aqui ó, essa moto aqui que vai ser montada, pela aplaudibilidade das peças né, e da montagem das mesmas também aqui ó, passo a passo, essa moto vai dar o que falar né, eu estou na expectativa de ver a bichona, já iniciar a montagem da mesma né, aqui está os fascículos, são mais quatro fascículos que chegaram, a 16 ela veio desencontrada, porque anteriormente ela tinha faltado, tinha mandado o outro no lugar, ela estava em falta e agora chegou, e recomporam ela no caso né, me enviaram da 16 junto com essas outras maiores, então parou agora na 26, então pode contar da 1 até a 26 corrida, já tenho 26 fascículos aqui comigo, depois eu fiquei de fazer aquele vídeo já enumerando todos os fascículos, colocando em ordem e mostrando as peças por peça para começar a pré-montagem delas né, então da 26 pode contar mais 60 fascículos, ainda falta mais o restante chegar para complementar toda a coleção, aqui são as partes né, que está chegando aos poucos né, chega de 4 em 4 fascículos, para ver que qualidade e que fineza vai ficar né, esse projeto né, já estou aqui na expectativa que vai ficar um projeto bastante intrigante né, as peças em alumínio ó, bastante pesada por sinal, essa aqui nem me falo o peso dessa peça aqui, deve ter umas 200 gramas né, essa faixa de 200 gramas, essa peça, muito robusto também, alumínio bem grosso aqui ó, na parede, ainda mais que na terra robusta, ok galerinha, então aguardem mais fascículos, e peço a todos vocês que acompanhem né, os meus vídeos, que assistam até o final, dê aquele likezinho, aquele likezinho ou positivo ou negativo né, dependendo da que vocês acharem, e se inscreva no canal, o canal precisa de bastantes inscritos para poder começar a tentar monetizar né, quem sabe né, Deus ajudar a gente a monetizar esse canal, para investir mais em material, colocar uma pessoa para realmente fazer a edição dos vídeos, porque é um ponto fraco do meu canal, é edição de vídeo né, eu não consigo ainda editar vídeos, vídeos, e tenho uma grande dificuldade ainda para editar vídeos, mas estou aprendendo aos poucos e devagarzinho, e com a ajuda de vocês a gente chega lá, e quero mostrar muito mais a minha área mecânica, aqui é só um souvenirzinho, o que eu gosto de fazer e eu gosto de ter né, que são as coleções e a montagem, mas a minha área mesmo é a área mecânica, e eu vou mostrar alguns vídeos na área mecânica mesmo, na atuação mecânica, reparação, conceito, manutenção, e motores e motos, carros e tudo mais, ok, então juntos vamos longe, beleza galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser.